Salud, Vlad. Salud. Salud, Vlad, Salud. Salud, Vlad. Bă, intră dacă vrei. Bă, intră dacă vrei. Sunt pe... stai că nu știu pe care server-ul... Nu știu, pe ăla mai plin. Nu, 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 nu pe Discord că... face figurul ăsta în live-ul după și... Nu, 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 nu pe Discord că... Și nu vreau să se oprescă. Da, uite-ți, pe 1. Nu, Diana, subără acum, fără drogări. Nu, Diana, subără acum, fără drogări. Salud, Leonardo. Salud, Leonardo. Da, stai să facem și noi. Fac și eu ceva pe live-ul ăsta că dacă nu sună nimeni la Uber n-am ce să fac. Nu știu, stai că merg să... Da să sun la un traficant de arme, să cumpăr ceva și... Să iau o armă și mergem să șifuim niște oameni. Să cumpăr ceva și... Să iau o armă și mergem să șifuim niște oameni. Așa că sună acum. Ia să vedem. Așa că sună acum. Da, e. Da, e. Da, e. Da, e. Da, e. Acasa, ceva, un pistol. Cred că un pistol, că nu dau banii pe A-K. ativaあ 해요 I-avam! Bă, vlad. e. Târziu de-acuma. Dar stai-ți, bă. Dacă nu vină ăștia... Ne vorbesc cu tinești. ... Bă, d-asă nu mă zic pe DISCORD, Serios... ... ... ... ... Eu sei, bê, se não vim aí, estia... ...vão desco-teis. Bê, mas eu não vou fazer o Discord, sério. Bê, dá, te ajude, te ajude, dá... Bê, dá, te ajude, te ajude, dá... Bê, dá, te ajude, te ajude, dá... Bê, dá, te ajude, te ajude... Bê, dá, te ajude, te ajude... Bê, bê, cê este nu mai vinde, dacă plec. Ai, că am și condus dacă e. Cê este nu mai vinde, dacă plec. Nu, nu vinde, bê. Aici... ... Așa. Dar să-mi zici unde te spawn... A, ok, hai că te aștepta, ai te juici. . . . . . OK, mas com o botão BF5. É com o botão, com o dedo. . Gatam permita-permo E que três vim pesos Só um Amo, dá-se departe, vô? Amo, dá-se departe. 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 Eu quero ir embora, agora eu vou sair Eu vou sair agora, que vai chegar Vou sair agora Eu vou sair agora O que é isso? na real n-am vrut eu sa fac niste setari pe acolo, da, m-am razgandit n-am vrut eu sa fac niste mașina asta daca nu sun eu la un traficant si-mi cumpar una nu, nu, ca ti-o dai eu, ca o am acasa dar ai scos-o deja pe mașina asta hai sa-ti dau hai sa-ti dau hai sa-ti dau hai ca am prea multe blante sa-ti dau 60 hai ca am prea multe merci 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 hai spor la facut duragge pe acolo hai sa-mi agimona poi trec in oras jefuim dar mai intai stai sa pun niste benzine asa sa-l fac plinul si dupa mergem in oras la jefuit ca vreau sa strang 500 de mii sa-mi cumpar alta mașina ca asta nu prea-mi place sta hai ca uria o tope aici hai ca o tu sep原 media acum ca Ok, Blanc. Au, 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 au. Cã mô duc un pic până la... ...așa, se pun... ...punctou. Să pun la... ...show-rom, nu mă duc să văd altă mașină. ...cuma că aici... ...pe Atom nu cred că fac băieții roleplay așa de bine, așa că dacă o să mă dau gest și le zic să coboare din mașină, că își jefuiesc ăștia, cred că... ...lade, dar de ce ai ieșit? Ok. O să zic că ăștia dau... ...n-o să oprească, o să dea mașina peste mine, sigur. ...punctou, s-o să nu mă oprească, poliția. Não estou jogando, não estou jogando, não estou jogando, não estou jogando atentamente. Olha como a limuzina, como a Cadillacu. Ia se vede la Bitcoin aici. Câta e astea? Olha, gata. Mamãe, masai, ca... Ai, ca... Prope-meargem mașina. Ce server, Vlad? Ce bine, frate? Suntem bine, bossule. Uite unde ca o mai e. Au, toți la ăștia, ui... Acuma... Hai să mergem să jefuim niște oameni. Farm-ul românia roleplay. Aaa, ăla de mi l-ai trimis tu mie. Da, și mi-ai trimis pe Discord server. Am intrat pe Discord, da. Da, ați sonsat la Uber, domnul? Da, domnule da. Da, domnule da. Da... Da... Da, ui... Da... Da... Da. Ați sonsat la Uber, domnul? Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Não me diga a minha, onde eu quero que eu vou. Peraí aqui, por GPS, me diga a minha conta. Agora, eu vou... Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. O que eu vou... Meu Deus. A te-a venit de vizionare. Juntă... A te-a venit de vizionare... Să vedeți și eu cât faci. 5 mil, Don. é 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 O que é que é o trevão? Ele quer que queria que eu vou fazer. Eu acho que se opresce e coloco a ele. Ah, o que é que eu estou indo atrás. Eu não sei onde você está Valoroso Ok, eu vou agora Ok, eu vou agora 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 Então Eu vou agora Eu vou agora Não a mais achete, não a mais achete. Estou aqui, mais mais, clima-se de aqui. Pô, mas isso não me parece. O schimbe e eu, o iau para o outro. saludo 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 O que você quer ir? 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 Vem com a minha máquina. Não, vamos com a minha mão, se que... Não, eu disse que apenas se queira, sabe? E vamos, para que eu pudesse sair com a minha máquina. Ok, 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 eu vou ir para você. Vamos, vamos, eu vou vir lá de... O que é isso? Ah, é de um parqueiro. Ah, não, não. Já está aí, já está aí. Ah, não é? Ah, não. Ah... 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 O que é a quebrada? O que é? O que é quebrada? Eles estão escutando aqui, isso é um pouco. Boa, Vlad! E aí? Vamos para nós, por quem é? A gente vai para a máquina. Ok. O que é a polícia? O que é a polícia? O que você quer fazer? Ah, você vai colar e... Bom, vamos lá. Tomei todos os meus rãs? Tomei cãpsões! Oi, Vlad! Ahm... Vou pegar a máquina aqui. Entendido. Dê slash dv e urca lá mine. Hai ca te duc la garage. Vezi? Acuma. Bai, dar ce are asta? Stai asa. Vezi, acuma. Bai, dar mie scrie numai vehicle locked. Nu scrie unlocked deloc. Ia, vezi, acuma. A, mă, înțeles. Acuma. Hai de aici, ca poate nu merai aici. Ia, vezi, acuma. Acuma? A, e să furi și tu o mașină. Nu, nu, hai după mine, hai după mine. Dar nu știu ce are. Eu când am luat-o, mi s-a deschis nimic prima, dar... Mergi ușor în față. Pune la chestia de deasupra podului, după podul ăsta. A, mă, înțeles. Stai că, băi, am primit apel de la Uber. Stai că, mă duc. Da, încape aici. A, atât. A, atât. ... A, mă... O que é o Uber? O Uber? O Uber? Qual é o Uber? O Uber? O Uber? Olha... Vehicle unlocked Ai, deixa eu ver que este buguindo Ainda não é a ta. Não é que... Eu não lato a minha, minha minha s-a estreita pela村inha e eu sou de um de rua, mas é o de um de坐 preto aqui. Ai que eu... Deja vim a coming sur o barco. Deja vim a coming sur o barco, a que eu não posso rasgar. Ai que eu vou para o barco. Am que eu te vim para trás? Da, da, da. Eu consigo? Da. Mereço. Bueno. Vamos lá. 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 Então eu falo, eu falo desse. Ok, ah... E quer que custa... E quer que custa? Ah, mas vamos lá pra não. Bom, cliente, nosso... Erro da, não é bom porque eu estava fazendo um flash. Ei... Não é bom. Faça assim e me achar mais em frente. Ok, 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 legal. Colegi! e aí a e aí e aí e aí onde? onde está a polícia? e aí 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 a secție ok hai că vin acum da a sopa e un pic de acolo prin fața la secție și numai te urci la mine în mașină e aí e aí e aí O que você está? 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 O que você está acontecendo? O que você está? 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 O que você está grieving? A, eu vou abrir, vou abrir. Olá, Agent Tavi, Roslach, da Polícia Rosentos, dê-mei um buletim de um. Acuma, dom... Sa vou te chamar de cale comunic. Coftiți, vlade 10. Roșovlad, 19 anos, sa-ți voua uita cu mașina ea da vreo, a-nz-la-se-n-o, 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 a-nz-la-se-n-la-se-n-la-se-n-la-se-n-la-se-n. Bate-mă, o mica percheziție. O, o carabine? Ai, arată starvoa. O să vă dau o amenda. O să dau o amenda pentru... E-n valoare decât domnul, că nu cred că am destui bani la mine, dacă e să mergeți să scot niște bani. E aí, que amávus e o arma, daca é? Tchau, tchau. Aí sim, mas não é, polícia a rãi romã, vai. Numa, não, não é o curso, imediat o mais, eu vou... Orquê vai tomar as caras na pãs? Ei, não é chefe, vegetal. Ei, eu vou lá. Ei, eu vou lá e lá e lá. Tá, eu vou lá. Ok, eu vou lá e lá. E o bem, eu vou lá e lá. Ai, tu vã se voar. Quê é o caras na pãs? Quê é o caras na pãs? Quê é o caras na pãs? Am 50 de bloco Dom, pessoal, você vai com o senhor acho que ela é acas Ok, ok Ei, não rune, não conseguiu, não vai, ah! Bei, 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 se faz? É bom, moleque. Tu vai comigo, não sei se lembra. Não sei se lembra. Tu e com essas duas vezes? Não é muito bom. Auto-off character, posso me estirar e me, te rog um pouquinho, máquina? Salut, colegue, colegue, colegue! A... Asta? Tom, Romania? Da, 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 aia, aia. Merci. Pai, vreau astea. Aha, aha, eu vou dar cá. Am saut, da, sa vezi, ca mă duc acestia, da. Sa ma jefuiasca. Oficazia astea, da. Oficazia astea. O zi bună astea. O zi bună astea. O zi bună. Garda. Ai grijă, garda e în spatele tău. Hai cum fura și eu o mașină pe aici, pe strada. Eu acho que não tem o roda, acho que... Ah, é que eu vou passar para o showroom, para ver que eu não sei o que eu estou a minha. M-a salvat mafia. Da, a apucat-o lá, mano, e me-a dado amenda. Me-a dado 30.000. M-a dado um pouco. Alô? Bona seara. Eu vou tudo assim pela parte. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Ah, olha lá. O que é isso? Ah, eu acho que estraguei os bairros e me iau por isso Ah, sim Ah, rapido, bravo Zompiei, não te dão nada! Ai vindo tu, por aí? Não, 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 não... O que é isso? ... Não é uma coisa de gente, não sei o que eu fiz, 50 minutos de agora... ... A minha mãe que eu minto o que eu fiz, e me fiz a arma. ... ... ... ... ... 50 nomes de miro Se lembra não me entusquei O que é verde? Eu me olho em espalda aia. O que é uma máquina frumosa. O que você quer dizer? Dizem que você tem uma carinha bonita. Ah, não sei, não era muito bom. Eu queria ter esses bani, mas... O deixo assim, porque não é bem disposto. Vou dar para você e você, para mim. Vou dar R$30,000 para comprar um R$6,00. Se não me dê uma amenda. Ah, mas não não me dê ninguém pela Uber. Eu faço uns bani. Vou falar com essa. Domnul, Domnul! Não. Da, Domnule. Domnul, eu me promovei a minha com vreo R$30,000, Domnul, eu vou comprar uma carinha, porque eu estou com a carinha, eu vou estar com a carinha, Domnul, eu vou com a carinha. Eu acho que... Não, eu não, Domnule, eu vou ficar com essa, eu vou ficar com você. Não, eu vou ficar aqui. Lávã-se-vão em paz. Ah, eu vou tentar isso. Sim, não évocê? Hoje ela morriu embora, aqui está bem? ド ecc. Efecvelmente, por queMB possession, está no apare Jonas. Não pretendo com Wartão e conseguindo você. Justa, você não resolveu. Achei você vai vir, por quê? Não há dois nimmt… Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso mas não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Ele estava com o Himalaya Mas não vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu não vou fazer isso Mas quem é o que você está dando? A vida? Era um filho de esteja, mas é Dica, bon. Ata o quantos bani ai, vlade. Oricat ar fi bine venit. Ia sa-i. Care-i la coarmele? Nu, sio, doma. Care-i la coarmele? Nu-sio, domne, nu-sio. O que você está lá, cara? Aua, mamãe, que bãrãn que lhe-am dado. O que você faz, cara? Você está lá, cara? O que você está lá? Com o que? Você está lá? Você está lá? Você está lá? Você está lá, cara. Ai, eu estou lá, cara, eu estou lá. Eu estou lá, cara, eu estou lá, cara. Eu estou lá, cara. Eu estou lá, cara, eu estou lá, cara. Eu estou lá, cara, eu estou lá. Eu estou lá, cara. Não, 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 não. Tudo bem. Obrigado por. Não, não. Não, não, não. Não me afirmou, taci bem, 30 mil doのは? Pacião comprar um coragem. Não, eu não vou se queirar e não me adouce. Ah, bine, dom. Bá, mas não tem ninguém. 30 mil, não tem mais. Bá, mas não entra o salário da hora? Ou não não vai se queirar a gente na Uber, porque eu não tenho como fazer dinheiro se queirar a gente não entrar a gente ou se queirar a gente na Uber. Pai, eu não vou, Diana, mas não tenho que trabalhar com Uber, trebuie să sunei a gente na Uber, ca eu să mă duc să-i iau. Masini, vít. E aí, você não vai se queirar a gente na Uber, nem ninguém, não vai se queirar. Você não vai se queirar a gente não vai se queirar. Eu vou parar para a minha mesma série, é uma série que você está aqui. E aí, você não vai se queirar. E aí, você vai se queirar a gente. Aaaaaaa... Baaaaaaaa! O que eu estou, sei lá, eu vou dar uma moral, que não vou ficar a máquina. Aaaa.. oitê-mã. Ai dee... Am morado! Fai tu! Uite... Uite, salário! Estão um salário, de agora em colô, bãi... 15 mil mais, trebuie-se a minha máquina a minha. Eu, dico, vãi, não vou tirar nada... E aí? E aí? Que máquina de vansar? Não tem o março de você. Ah, olha-te. Olha-te onde você está? Quem é? Eu vou te contar. E aí? É a viteza de seua. 3 milió' Ou. 3 milió' Pai, zên jacrèuś Nu, não essa eu o olí E aí? A gente, eu... Por que eu... O que você quer fazer? Uh, atáto. Está indo e aí, você vai virar a 15,000 de curso. Gata, vamos apelar Ah, eu não sei Elysium, mas não gosto dela Se compõe o alô masina, ca... Rabla asta bea merg Bine, Rabla, ea e masina buna, dar... O prinde mai mult de 230V Eu vou te ver. Fiquei, eu vou te ver se me entorn. Bé, ah, eu não me gândeo. Estássegastei, eu não sei que não sei que não tem voia. Não tem voia para o Uber, se não tem voia. E se achar um filho de esta, eu vou fazer dinheiro, então eu vou fazer o admin. Oh, não, 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 eu vou ficar agora. Ai, eu... Manevram. Cine a suena de aici, não estou. Não, não entendi. Ah, que me dê com a outra comandante. Mãe, de ce mã bagã pe drumurile n-astea? Scurtãturi. Ouuu. 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 Abre a límbra de que omanas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Não sei, eu era de perto. Se veu se vai se aflutar ou não? Não sei, eu não sei. Poliça de peatão. Eu era seguro que o parque a aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que, por favor, eu vou até mais entrar em salário para... 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 ... ... ... ... ... 士, estudles... ... ... ... ... ... ... A gente tem que Atom, olha aí. Ai uitado? Não se torne? Ah, não é. A gente vai. Nós temos um novo grupo, assim, mais de fintes, com música em fundo, de essas... Que... Que é? Fete. Se você quiser também, vai ser bem. O que é rosto? Estão... O que é o que é da Alvastro ou Rosto? Ninguém. 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 Não é um dentre eles, não é um. É um praia. Ah, eu peguei aqui. Vou se lhe treurei peste. Domnul, Domnul. M-a-o disse, Domnul? M-a-o disse, Domnul. Ah, ban, 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 ban. Te rog, nu fac. Domnilor, m-ajuta aici pe mine cineva cu 15k, va rog frumos. Noi suntem la putre, cerem la donatie. Pai si daca facem si o donatie, aici ce are? Man, macar sa-mi storce o lacrimă, o ceva. Domnul... 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 Domnul, am masina asta, domnul. Cred ca de cand ma stiu, eu fac Uber, domnul. Abia scot niste bani de aici, domnul. Sa-mi intretin si o familia cu... Domnul, apucati-va sa livrati pizza. Stiti ca va da salariul 14.000. 14.000. 14.000. 14.000. 14.000. 14.000. Stiti? Da, domnul. Eu zic ca e foarte bun. Aolea, domnul. Cat sunt 15.000 la valoarea dumneavoastra, domnul? Daca e asa va, ti-as da. Dar nu iam un bani si eu nu mai cred. Am inteles, domnul. Multumesc ca o zi buna. La revedere. Da, bai, 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 dar nimeni nu da, bai, nimeni. Ba, dar nu mai intre salariul asta odata insa. Domnul, domnul, domnul. Asta cred ca, asta cred ca, crede ca vreau sa duce fuiesc sau ceva. Am inteles. Da. Hai ca... Hmm, smechi in masina. Ia sa vedem, merge? Oh, perfect. Am inteles. Ia sa vedem, mergem a cura. Gajin ca era masina lola. Heheheh. Ma amata comara ta asta. O bom filho, eu não tenho amor Eu não tenho amor Eu não tenho que matar em atas anotro . 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 A, presidente man. Pois é. Ia eu minha itu. Eu vou pegar um bomb design na onda dar para você. Você está dizendo por mim? Ah... não o acredito. Isto está de totalmente uma uma maneira do строitinha. Já está... cão eu o ederim já. A point de ciente aí, é Spiderman? Ah... Não sei qual está bivinho... Você tem a pelo que há a vencer no bumbumativamente... Ah, está e aí. Não, 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 não. Parece ruim? Se você pode, se você pode, se você pode. Ah, ok, se você está, sim, se você está. Se você está agora, se você está na polícia. Sim, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não... Bá, da, parque era 4 mil... Ai me simul, tu... Ai sa-ti dau su-tei, cê é mais juros. Â, dominei, 4 mil, atâta-mi trebuie, cê vreau de o mașinê. Ok, mulțumesc. Dai, pe a ver. Deu-se, scot bani de pe... ...din banca. Și să merg, să cumpăr mașinê. ...e extragem. Păi, meu? Așa. Gata de-a n-a. Nu mai fur mai știi de acum, oam, și-o pe-a mea. Ia să văd acum, sper că atâta trebuia 455.000. Eu, bă, aveam... Gata acum. O, domn, 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 stați, stați. Păi, pleacă stau cu mașinê. Hai, domn, duc o bruși, că mă greuși. Doară, că mă zări. Atât. Gata, avem mașinê. O, dar stai, că-s... Vreți, vreți, vreți să vă ajut să-l prindeți, domnul, vă urcați la mine? Da, 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 ăla din față, ăla din față. Nu, nu, de fapt, lasă, lasă, lasă. Bă, am și eu să ajut policia. Nu, o, aia e, o fură, o fură, da, respawn. E, ia uite, aici, altceva? U, nu, 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 u, leu, vai de capul meu, ai. Ai, leu. Ma, Deana, ce știu, e așa e când nu știi să conduci. Hai, că meargă acum, așa repăr. Iată, e canal. A, un cel, nu mai e că nouă. A, o să așcare pădă că te tai. não é um perdão né ok o que que você faz? a melodia ohhh eu acho mais não acho que não 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 Como eu fiz, 30,000 reais. Esta é essa, do meu. Pai, vai, brô, um pouco, eu vou para o que 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 eu vou para. Vamos lá. O que eu vou para 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 o que eu Vamos lá. 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 Vamos lá.